Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do universo do Contrabaixo onde vou explorar um pouco esse ritmo brasileiro do qual eu gosto muito, o ritmo chamado Baião, um dos ritmos mais importantes aí do nosso país. Vou falar aqui desde o princípio para quem nunca ouviu falar ou para quem sabe bem pouco sobre esse ritmo e até mesmo mais para o fim do vídeo vamos evoluindo até chegar a algumas linhas mais complexas. No começo vamos entender os instrumentos característicos desse estilo, então é super importante. É bom lembrar que a música brasileira é muito construída sobre os instrumentos de percussão, então é muito importante a gente entender um pouco do som disso, porque é daí que a gente tira as nossas ideias. Bem, a instrumentação básica do Baião, além dos instrumentos de percussão, ele também conta com o acordeon, é um instrumento muito, foi muito explorado, continua sendo muito explorado no forró, nos ritmos nordestinos, a zabumba, que é um instrumento de percussão, que é o que conduz o ritmo, e o triângulo, certo? Esses três instrumentos fazem parte da instrumentação básica desse estilo. Agora, como que nós baixistas vamos tocar esse estilo, sendo que tradicionalmente não existe o contrabaixo no Baião? É claro que hoje em dia isso está muito já bem consolidado, existem várias gravações, inúmeras gravações, onde o baixo já se incorporou ao estilo, mas como que os primeiros baixistas fizeram para construir as suas linhas? Então, a gente se baseia na zabumba, no ritmo da zabumba a princípio, tá? Vamos primeiro ouvir o ritmo básico da zabumba, tá? Vou soltar um áudio aqui, vamos ouvir apenas o som básico, a rítmica mais básica do Baião feito na zabumba. Bem, então, com base nesse ritmo básico, eu vou começar a dar os primeiros exemplos, certo? Então, primeiramente, eu vou tocar exatamente esse ritmo, exatamente essa subdivisão no baixo, tá? É importante eu dizer isso aqui. Vou usar muito a simbologia da partitura nessa aula aqui, mas, para você que não tem contato com a partitura, não tem problema. Use o seu ouvido, porque eu vou tocar tudo, tudo que eu mostrar eu vou tocar. Então, vá pela percepção também auditiva, tá? Para quem já teve contato com a partitura, fica um pouco mais fácil, que também consegue já entender o que vai acontecer. Então, eu vou pegar esse ritmo, que eu acabei de demonstrar aqui da zabumba, e tocar no baixo, apenas com o metrônomo. Vamos ouvir. Tchau, 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 tchau. Agora, eu vou fazer esse mesmo ritmo, essa mesma subdivisão, usando uma backing track, tá? Um acompanhamento de guitarra e de bateria, tá? A guitarra, durante todo esse vídeo aqui, a guitarra vai estar fazendo um acorde dó com sétima, tá? Então, todos os exemplos que eu vou dar vão ser em cima desse acorde, certo? Mas você, claro, pode transferir depois isso para outros tipos de acorde. Então, eu vou tocar a mesma ideia, agora só usando uma backing track, né? Para ficar um pouco mais musical. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora vamos começar a falar das variações rítmicas, né? Então, por enquanto, foi a rítmica básica. O básico do baião é isso. Agora vamos falar um pouquinho das variações. Então, a primeira variação que eu vou propor aqui, é a gente tocar não só as notas graves, né? A zabumba, ela trabalha com duas variações principais de nota, que é uma nota grave e uma nota aguda, tá? Então, isso que a gente fez foi a parte grave da zabumba. Mas nós também podemos tocar a nota aguda da zabumba no baixo, tá? Então, a gente vai ter essa variação aqui quando a gente usa essa rítmica, né? Essa outra nota, quando a gente inclui essa outra nota. Vou tocar aqui para vocês verem com o mesmo acompanhamento, só que agora já incluindo esse outro ritmo. Por enquanto, só usando a nota principal do acorde, a tônica, tá? Tchau, 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 tchau. Agora vou fazer uma pequena variaçãozinha no segundo compasso aqui do ritmo, tá? Então, o primeiro vai ser igual ao que a gente acabou de tocar e o segundo compasso vai ter uma pequena variaçãozinha aqui no ritmo, tá bom? Seria essa variação aqui, ó. Vamos ouvir. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E uma terceira variação, ainda assim, usando somente duas notas, eu vou colocar a sétima. Agora, lembrando que a sétima desse acorde é uma sétima menor, um acorde dominante. Então, eu vou tocar o Dó e o Dó e o Si bemol, certo? Vamos assistir aí, vamos ouvir. Legenda Adriana Zanotto Agora, agora eu vou falar uma outra variação, ainda assim, o ritmo vai continuar o ritmo, e aí eu vou incluir, vou fazer uma ideia com três notas, tá? Então, vou fazer aqui uma linha usando a tônica, a quinta e a oitava do acorde, certo? Vamos ouvir. Vamos ouvir. E agora, vamos ouvir. E agora, vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. E agora, também usando a mesma subdivisão, a mesma ideia rítmica, mas eu vou substituir a oitava pela sétima menor, vou pegar a sétima aguda, que é o Si bemol aqui no agudo. Então, eu só vou trocar a oitava pela sétima, o resto é tudo igual, tá bom? Então, vamos ouvir essa outra variação, já usando três notas. E agora, vamos ouvir. E agora, vamos ouvir. Bem, agora eu vou juntar os conceitos. Ou seja, o conceito de variação rítmica, né, que eu falei lá atrás, e o conceito de mais notas do acorde, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, vou tocar duas notas do acorde com uma variação, né, com aquela segunda variação que a gente fez lá atrás, tá? Então, agora só que em vez de ficar só na tônica, eu vou usar a tônica e a quinta do acorde, certo? Vamos ver. E agora, vamos lá. Vou fazer agora uma segunda variação, ainda usando também duas notas, só que eu vou colocar a sétima, certo? Lembrando, esses dois exemplos que eu estou dando aqui, você tanto pode fazê-los com tônica e sétima ou tônica e quinta, qualquer um dos dois. Eu só preferi variar um pouco, né, na primeira ideia mostrar com a quinta e agora nessa segunda mostrar com a sétima, tá? E para o vídeo não ficar muito longo, não ter que dar todos os exemplos, né, então já entenda isso. Então, você pode fazer aquela primeira, a primeira ideia que eu acabei de fazer, no lugar da quinta usar a sétima, e a ideia que eu faria agora, que eu vou tocar com a sétima, você pode também, no lugar da sétima, usar a quinta, tá bom? Então, vamos ver agora uma outra variação, seria aquela terceira variação rítmica, que eu falei lá atrás, usando só a tônica, agora é a terceira variação, só que eu vou usar a sétima, tá? A tônica e sétima. Agora eu vou dar um exemplo usando três notas com essa mesma variação rítmica, tá? Então, a gente fez com duas notas, agora eu vou fazer com três, usando tônica, quinta e sétima, certo? Lembrando, você pode trocar todas essas notas, tá? Não vou fazer muitos exemplos para o vídeo não ficar muito longo, então vou dar agora um exemplo usando três notas. Tônica e sétima. E ainda quero dar mais um exemplo agora, usando quatro notas, tá? Vou manter a mesma rítmica, que eu fiz aí nesses últimos exemplos, só para você ver como que com a mesma ideia rítmica, a gente consegue enriquecer apenas mudando as notas, tá? Então agora eu vou usar a tônica, a quinta, a sétima e a oitava nessa linha que farei agora, tá bom? Vamos ver. Tônica e sétima. Tônica e sétima. Tônica e sétima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E lembrando, todas as ideias, todos os exemplos que eu dei aqui, você pode mudar as notas. Como eu disse logo atrás. Então eu dei um exemplo aqui usando tônica quinta e sétima. Você pode usar tônica terça e quinta, tônica quinta e terça, tônica terça e sétima. Então essa aí não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. E o legal de tudo isso é você buscar fazer algumas variações. Quando você está tocando a sua linha. Buscar, tomar cuidado para não ficar muito sempre fazendo uma das variações, sempre uma das rítmicas. E um pouco de cuidado também para não variar muito. Então a gente tem que sempre ter uma certa dosagem do que a gente vai fazer. Isso vale muito a pena a gente escutar o estilo. Vale muito a pena ouvirmos as mais variadas gravações. Sejam cantadas, sejam instrumentais, mas buscar ouvir outros baixistas tocando o estilo. Para que você tenha um pouco desse, vamos dizer assim, tenha um pouco mais exemplos. Uma certa forma de você entender como que os músicos fazem as suas linhas, constroem as suas linhas. Certo? Então assim, eu quero agradecer a presença de todos aí. Você que assistiu o vídeo até o final, espero que você tenha gostado. E deixe aí seus comentários, compartilhe. Em breve gostaria muito de falar mais sobre outros ritmos do Brasil. Ou até mesmo aprimorar um pouquinho mais esse. Certo? Então deixo aqui meu agradecimento. Obrigado. 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 Obrigado.